Eu fico feliz de estar conversando com o pessoal da comunicação, porque serão pessoas fundamentais, porque nós temos muitas ideias, muita coisa bacana. Vocês vão editar depois? Não, estamos ao vivo. A gente está vendo que os espaços para debates sobre o tema estão sendo ampliados, então é interessante essa questão e a correria faz parte. Então atue, tenha coragem, transforme a realidade, é o momento. Um abraço para vocês, tenho uma grande saudade também dessa idade, desse tempo. Espero que tenha sido legal, que tenha dado para contribuir um pouco na discussão e cumprimentar vocês. Eu acho tão bacana que estudantes de jornalismo estejam se reunindo para produzir um programa sobre temas relevantes. Quando alguém me olhar, respeite as minhas memórias. Ação a vocês, boa sorte em tudo, nos estudos. Sorte não, força e coragem e independência sempre. Quando eu estou diante de jovens que fazem essas perguntas e que estão mostrando nas perguntas esses compromissos com direitos humanos, que é a falta desse, dessa série de programas, eu fico com mais esperança. Boa noite pessoal. Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um episódio do Sem Estúdio, uma produção do Editorial J, Laboratório Convergente, do curso de jornalismo da Famecos, da PUC do Rio Grande do Sul. O Sem Estúdio é um programa semanal de entrevista coletiva, feito por estudantes de jornalismo, e nesta temporada estamos recebendo personalidades ligadas à defesa dos direitos humanos. Eu sou Felipe Conte e estão comigo para essa entrevista os meus colegas de segundo, terceiro e quarto semestre, Ana Carolina Stobbe, Bruna Tecate, Fabrini Bartz, Lucas Canever, Rafael Bento e Rafael Zanotti. No apoio pelas redes sociais estão Bruna Portela, Eduardo Chaves e Lauren Souza. O nosso convidado de hoje é Ricardo Galvão, desculpe, ex-diretor do INPE. Galvão atua como pesquisador desde 1972 e tem mais de 200 artigos publicados. Ele é formado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense, com mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Campinas e doutor em Física de Plasmas Aplicadas pelo Massachusetts Institute of Technology. Em agosto do ano passado, foi exonerado do cargo de diretor do INEP por rebater críticas do presidente Jair Bolsonaro aos dados do Instituto que indicavam alto no desmatamento da Amazônia. Também em 2019, Ricardo Galvão figurou na lista da revista Nature de 10 cientistas que se destacaram durante o ano. E é importante acrescentar também que, desde que o Ricardo Galvão, o professor Ricardo Galvão, foi exonerado do cargo, ele voltou a lecionar na Universidade Federal de São Paulo, a USP. Boa noite, professor Ricardo. É um prazer ter o senhor com a gente para essa entrevista hoje. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação falar com vocês. É muito importante nós estimularmos o futuro jornalismo cada vez mais consciente, cada vez mais bem formado. Já começo fazendo duas correções na Universidade Federal de São Paulo, porque também há, mas a Universidade de São Paulo, a USP que é a Universidade Estadual. E eu te desculpo por ter quase me chamado de Ricardo Salles. Depois vamos deixar isso para mais tarde. Sim, e eu vou explicar o erro, porque eu deixei anotado aqui para já, na primeira pergunta, a gente já citar o nome dele. Então, senhor, a gente gostaria de abrir falando sobre o factual. Então, naquela reunião, naquela fatídica reunião ministerial que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou em passar a boiada, e muito se discutiu aquilo, eu gostaria de saber uma opinião técnica de alguém que também esteve em contato com o governo, ou pelo menos tentou o contato com o governo e com o ministério, que foi o senhor. Na sua opinião, o que ele quis dizer com passar a boiada? E também, se essa boiada já passou, ou se a gente pode esperar ainda outras coisas que irão vir daqui para frente? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante. Na verdade, além de contar, quando eu tive aquele debate na Globo News, em agosto do ano passado, com o ministro Ricardo Salles, depois nós ficamos conversando quase uma hora, eu, ele, Renato Lopretti e o Marcelo Brito, e aí ele deixou bem claras as intenções dele. Esse termo passar a boiada, na minha opinião, tem uma conotação que talvez o público leigo não tenha percebido, as pessoas mais jovens não tenham percebido. Na década de 70, nós ainda estávamos em um regime militar, e os militares tinham uma preocupação muito grande com a Amazônia, com a soberania do país sobre a Amazônia. Sempre havia aquelas ideias que a Amazônia tinha invadida, que as igrejas, principalmente as igrejas protestantes, que estavam lá, tinham, na verdade, interesses de outros países. Então, houve um movimento muito forte para a ocupação da Amazônia. E a ideia, até não me lembro, um general que a expressou muito claramente, falou que a ocupação da Amazônia iria seguir as patas do boi. Então, isso foi um termo muito importante utilizado, com a ideia que ia mandar gente, e que facilitaria muito a ocupação da Amazônia, desmatando e colocando o gado para penetrar. Ou seja, com uma visão bastante predatória de como invadir a Amazônia. Só que, na década de 70, nós não tínhamos uma consciência ambiental que nós temos hoje em dia. Lembro-me até de uma citação do ministro Delfim Neto, falando que a maneira de ocupar a Amazônia é fazer de lá um faroeste que, mais tarde, o governo mandaria o xerife. Um xerife que nunca foi. Então, infelizmente, em termos da Amazônia, essa mentalidade de ocupação predatória com boi, tendo o boi como símbolo, é muito significativa. Mas, naturalmente, o ministro Ricardo Salles, o que o incomoda são todas as regras, são todas as leis ou as regras infralegais que não permitem a ocupação pura e simples de uma forma predatória. Isso o incomoda muito. Então, nós acabamos de ver a terrível... Ele retirou o decreto que proibia a pesca de sardinha, e, enfim, não, em Noronha. No ano passado, ele já assinou com a ministra da Agricultura, ele aboliu o decreto que proibia a plantação de cana tanto na Amazônia como no Pantanal. E nós temos estudos bem detalhados, inclusive, do diretor do Instituto de Ciência Biológica da USP, mostrando que a plantação de cana de açúcar na Amazônia e no Pantanal não é rentável e é errado do ponto de vista de meio ambiente. Então, claramente, ele tem uma mentalidade de retirar todo o regramento, vamos dizer assim, que impede a exploração predatória da Amazônia e de outros meio ambientes. Nós vimos agora o ataque terrível dele à Mata Atlântica, tentando, por exemplo, tirar toda a legislação que, felizmente, a ministra Rosa Weber embargou, por enquanto. Mas isso é muito preocupante, mas é uma mentalidade, eu posso dizer pessoalmente, porque eu conversei com ele sobre isso, pelo menos uns 15 minutos, nós discutimos isso, e isso realmente é o que ele pensa. Ele pensa que todas essas regras e proteção do meio ambiente são contrárias ao desenvolvimento econômico dessas regiões. Professor, ainda no ano passado, e ainda sobre o Carlos Salles, ele exonerou 21 dos 27 superintendentes do IBAM. E eu gostaria de saber qual é a tua opinião e como que tu enxerga o impacto dessas exonerações, principalmente porque o senhor vivenciou elas. Eu vivencii até bastante próximo, porque acontece que o INPE tinha, tradicionalmente, um acordo de cooperação técnica com o IBAMA. E, quando eu fui diretor, nós tivemos até que renovar esse acordo de cooperação técnica, e eu o fiz assinando esse acordo de cooperação técnica com a presidente do IBAMA, a professora Sueli Araújo. Inclusive, foi muito interessante, porque o INPE sempre teve uma proximidade muito grande com o IBAMA. E ainda o tem, porque muitos dos especialistas que trabalham no IBAMA, que trabalham na área de censureamento remoto, imagem de satélite, etc., foram formados no próprio INPE. Não sei se vocês sabem, mas o INPE tem o mais destacado programa de pós-graduação em censureamento remoto do país. Nota 7 da CAPES. Então, grande parte dos especialistas em censureamento remoto foram formados no INPE, e muitos estão no IBAMA. Então, o que aconteceu? Nós tínhamos um conhecimento muito próximo. E eu já fiquei preocupado, porque esse acordo de cooperação técnica assinado com a Sueli Araújo, a sua validade se encerrou em dezembro de 2018. Então, eu esperava que, enquanto um novo governo entrasse, esse acordo seria renovado, como sempre o foi por todos os governos anteriores. Mas esse governo não o fez, já dando uma clara indicação que ele não gosta do que faz IBAMA. Ele exonerou muito das pessoas chaves, das pessoas chaves que atuavam no IBAMA. E ele disse que não, ele disse que isso ele herdou, mas não é verdade. O que ele herdou, isso sim é verdade, que o número de funcionários, servidores no IBAMA, como em todos os órgãos do serviço público, caiu muito. O próprio INPE tem uma redução de quase 50% do seu quadro pessoal em 13 anos. Isso caiu realmente. Mas isso não significa, as pessoas talvez não sabem, que os cargos comissionados, que são então os gerentes, os chefes, os diretores, eles são comissionados, há recursos para isso. E ele os exonerou. E pior ainda, colocou policiais militares e outras pessoas, mas da área militar no seu lugar. Isso é muito preocupante. Isso teve um impacto muito grande nas ações para coibir o desmatamento. Professor, só para complementar um pouquinho a pergunta dos meus colegas, continuando ainda nesse assunto do Salles, tu acha que ele poderia ser exonerado se houver bastante apelo popular para isso, por causa dos crimes contra a natureza que ele vem cometendo desde o ano passado. E se esse for o caso, tu acha que, desculpa, o senhor acha que iria melhorar ou só colocariam algum militar no lugar dele e ia continuar com a mesma situação ou até mesmo pior? Essa é uma pergunta bastante difícil, porque existe aí uma, nós temos que fazer um estudo de caso que não é muito objetivo, há muita subjetividade nessa análise. Eu mesmo dei várias declarações que a primeira coisa que deveria fazer o presidente Bolsonaro é demitir imediatamente o ministro Ricardo Salles, mesmo correndo o risco que venha outra pessoa mais do ponto como ele. Por que eu digo isso? por causa devido à imagem do Brasil lá fora. Depois que eu fui demitido, eu dei entrevistas, televisões de praticamente todos os países da Europa, muitos deram, inclusive fui até a Amazônia com a televisão holandesa, fizeram uma férias bastante grande sobre desmatamento, dei palestras também na Ecole Polytechnique que empalhezou na França e também na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. E em todos os lugares, além da péssima impressão que eles têm do presidente Bolsonaro, todos conhecem o nome Ricardo Salles, todos. E ficam até, de uma certa forma, indignados, porque nós temos que reconhecê-lo e ele fala muito bem. Fala muito bem, não só em português, também em inglês. Ele tem um bom discurso em inglês, muito bem colocado, mas ele usa uma forma muito ardilosa de colocar os fatos e tenta enganar pessoas que não são facilmente enganadas. As pessoas esterilhas, europeus, etc., não são facilmente enganadas. Esse discurso melífero e enganoso que ele tem não penetra as pessoas mais bem formadas. Então, ele causa uma péssima impressão com relação ao Brasil. O governo, de certa forma, planejou nisso ao retornar com o Conselho da Amazônia e colocar sobre o general Mourão, que é uma pessoa que tem uma aparência mais sensata, tem uma forma mais sensata de colocar as coisas, embora tenha cometido muitos erros, infelizmente. Agora, a demissão do Ricardo Salles eu acho que seria, pelo menos no primeiro momento, muito importante para a imagem do Brasil e para refrear um pouco as ações e para dar uma mensagem para os desmatadores, mineradores ilegais que estão explorando de forma predatória a Amazônia, que não vai ser assim. Eu não sei se o governo vai fazer, porque eu não consigo entender como que o ministro Ricardo Salles se sustenta no governo. Mas existe um objetivo bem claro no presidente Bolsonaro, embora ele tenha dito que não na eleição, é se reeleger. Ele é um político de muito baixo plero, que está procurando se reeleger. Se houver uma manifestação muito forte da população mostrando o seu desconforto com esse estorvo ambiental que eu chamo o ministro Ricardo Salles, ele certamente vai acabar lendo a mensagem. Mas ele tem muito apoio dos próprios filhos do Bolsonaro. Sim. Professor, o Sem Estúdio também é um programa que recebe perguntas gravadas. E nós recebemos uma pergunta gravada da jornalista Fernanda Benzel. Ela inclusive foi uma participante, uma entrevistada na primeira temporada Sem Estúdio. Então agora vamos ver o que ela mandou para o senhor. Bom, a minha pergunta para o cientista Ricardo Galvão é entender da que ponto ele acredita que essa seca e essas queimadas sem precedentes que a gente está tendo agora no Pantanal, até que ponto isso já se deve a um processo de savanização da Amazônia ou mesmo a um processo de aquecimento global? Bom, essa é uma pergunta muito importante e muito bem colocada. a seca no Pantanal ela se deve muito fortemente a questões mais globais, a questões que envolvem não só o aquecimento global, mas dos fenômenos do eoninho e do aquecimento no Oceano Atlântico no Norte. Então, é uma seca também no Pantanal, desculpe, também na Amazônia e um pouco no Pantanal devido a aspectos globais. Não existe um estudo ainda detalhado, publicado, bem feito, que eu conheça, de como o desmatamento na Amazônia esteja afetando essa seca. O professor Carlos Nobre, que é um dos maiores ambientalistas mundiais, pessoa de altíssimo nível, ele está agora com um outro colega, fazendo um estudo mais detalhado de quanto que o desmatamento na Amazônia está influenciando esta seca no Pantanal, além dos efeitos globais. Porque nós sabemos que a Amazônia, a maior parte da umidade que nós recebemos no sul do Brasil, vem da Amazônia, produzida pelo efeito evapotransporação, transpiração da floresta amazônica. Então, toda a nossa água chamada de rios voadores vem da Amazônia. E, além disso, ocorre um problema bastante sério. Desculpem, deixe-me o telefone. Desculpem, esqueci de desligar o telefone. Existe um efeito bastante importante, que é esse arco de desmatamento na Amazônia, que vem desde o Maranhão até o norte de Mato Grosso, onde a temperatura já está bem mais alta, da ordem de 2 graus acima do que o resto da Amazônia, e a estação seca lá já dura cerca de 3 semanas a mais que o resto da Amazônia. Então, deve haver, sim, um efeito dessa seca na Amazônia, esse desmatamento, influenciando o Pantanal e os rios que formam o Pantanal, que começam mais no Planalto. Mas nós não temos ainda um estudo científico publicado, avaliado por Pares, que eu conheça. Conversei com o professor Carlos Nobre sobre isso, ele espera ter alguma coisa recente. Mas, realmente, as secas são mais provocadas por efeitos globais. Então, a influência da Amazônia seria dessa influência indireta, porque desmatando a Amazônia, nós aumentamos o aquecimento global, que então reverte sobre o aumento dos períodos de seca. Ainda em relação a isso, até que ponto o senhor acredita que esse quadro de destruição ambiental ainda é reversível no Brasil? Olha, essa é uma pergunta, outra pergunta bastante relevante, e depende muito de que bioma nós estamos falando. Vamos simplificar, por exemplo, no bioma do Cerrado, que as árvores cresceram lá e evoluíram, são árvores pequenas, vocês sabem. acompanhando os ciclos de queimadas. Há queimadas, mas elas se regeneram. A Amazônia, não. A Amazônia é uma floresta que, aliás, também o professor Carlos Nobre diz, uma floresta que existe porque ela existe, porque as árvores da Amazônia evoluíram em uma floresta úmida, depende fortemente de umidade. Então, se nós continuarmos desmatando muito, existe estudo de vários pesquisadores que mostram que se a Amazônia toda foi desmatada mais de 25% a 30% do que era. E agora nós temos mais desmatamento muito grande no Brasil, na Bolívia, no Suriname e na Venezuela. Então, não é só no Brasil. Então, se desmatarmos mais do que 25% ou 30%, a savanização da Amazônia será irreversível. Sobrará só uma Amazônia muito próxima dos antes. isso é terrível. Isso vai significar a morte da nossa agroindústria, diminuir muito o nosso regime fluviometra aqui em todo o Brasil até o norte da Argentina. Então, nós estamos numa situação muito perigosa porque o Brasil até 1980 não tinha desmatado muito. De lá para cá já desmatamos 20% da nossa floresta. E vocês sabem que no ano passado nós tivemos o desmatamento chegou a 12 mil quilômetros quadrados na Amazônia e as previsões para esse ano é que será entre 13 mil e 14 mil quilômetros quadrados. Então, estamos numa derivada crescente do desmatamento e não há uma... não se vê claramente, embora o general Moron fala que tem a superação é verde, é zé, é de menino, o desmatamento eu espero que ele tenha razão, mas não estamos vendo resultados sólidos sobre isso até agora. Sobre o Ministério do Meio Ambiente... Desculpa. Sobre o Ministério do Meio Ambiente o senhor falou um pouco sobre a sua opinião quando entrou em contato com o Ricardo Salles. Nós recebemos o Ayrton Krenak nessa temporada Líder Indígena, seu conterrâneo de Minas Gerais e a opinião dele sobre... Ele fez uma analogia muito legal sobre o meio ambiente que eu gostaria de compartilhar. Ele disse que se existisse um meio ambiente a gente teria também um ambiente inteiro e esse ministério não conseguiria nem ser do meio de tão abaixo de qualquer avaliação na opinião dele. Eu gostaria de saber pegando um pouco do gancho da Ana ali na pergunta anterior até quanto o senhor... Qual o saldo desse governo atual nesse desmonte do meio ambiente e quanto isso... A Ana falou de ser reversível. Eu gostaria de saber qual o saldo desse atual governo ou se isso é por conta do histórico de anos passados de diversos governos. Bom, essa é outra pergunta relevante. Então, vamos separar um pouco o trigo do joio. O Ministério do Meio Ambiente nós tivemos grandes grandes ministros. Começando pelo exemplo da Marina Silva, depois tiveram Carlos Mink, Isabel Peixeira, o próprio filho do Sarney, que atuou razoavelmente como ministro do Meio Ambiente. E tivemos no passado ministros muito atuantes na questão do meio ambiente. Então, isso no Ministério do Meio Ambiente criou uma estrutura de servidores bastante capazes. No Imbama mesmo, alguns que ficaram, eu conheci alguns, não muitos, mas são bastante capazes. Tem pessoas que atuam com servidores públicos. muita gente critica o serviço público, mas muitos se conhecerem esses que atuam lá se sentiriam bastante orgulhosos. Só para dar um exemplo do Ibama, no ano passado, eu recebi uma homenagem de cidadão paulistano e outro que recebeu comigo, também um especialista do Ibama, responsável pela questão de proteção de animais selvagens. Então, tem gente lá que trabalha muito bem. o problema é o ministro. O problema é o ministro e o chefe que ele levou lá. Se, numa visão quase utópica, se o presidente Bolsonaro imediatamente trocasse o ministro, vamos dizer que, para dar um exemplo, para não falar em abstrato, levasse, por exemplo, a Sueli Araújo e colocasse com o ministro, a reversão seria bastante rápida, porque os bons servidores do Ibama e não são aqueles que estão em cargos comissionados trazidos pelo ministro Ricardo Salles, saberiam que fazer, sim. Então, é possível recuperar, mas é difícil nesse governo, porque esse governo, infelizmente, é dominado. Dei uma entrevista agora recentemente, é uma palavra que eu uso, muita gente acha que é forte, mas realmente é o que caracteriza muito bem esse governo, ele tem uma ignorância autoritária, é muito ignorante e autoritária e tenta impor a sua ignorância autoritária. Isso é terrível, porque não existe coisa pior, principalmente para um servidor público capacitado que tenha que executar as ordens de chefes incompetentes e autoritários acima dele. e isso, infelizmente, que caracteriza esse governo. Isso, na questão do meio ambiente, é bastante preocupante. O Historial J tem um podcast, o Aspectos, e no último programa a gente tratou de meio ambiente e a gente entrevistou o José Luiz Franco, ele é professor de história na Universidade de Brasília e pesquisador de biodiversidade, e ele falou que o Brasil não está explorando corretamente as áreas ambientais, as áreas que a gente está desmatando, a gente podia usar para turismo, por exemplo. Daí eu te pergunto, qual o motivo de fazer esse tipo de exploração destrói, em vez de fazer uma exploração sustentável? E o que o Brasil poderia desenvolver de exploração sustentável? Bom, primeiro, a exploração que eu chamo para colocar as palavras corretas, ilegais e baseada, até as ilegais, mas baseada num capitalismo predatório, elas são usadas porque são mais fáceis. São mais, por exemplo, 35% do desmatamento da Amazônia é feito em terras públicas e são áreas ainda não destinadas. Então, eles desmatam, o que eles fazem? Eles desmatam para tirar madeira, coisa mais barata para explorar, colocam gado para mostrar a ocupação da terra e, então, eles ficam esperando algum decreto que legalize essa propriedade. Ou seja, é uma ação pura e simples de grilagem, roubar de todos nós. Então, é mais fácil. No entanto, existem vários exemplos, aliás, um foi até numa entrevista que a própria Mira Leitão fez comigo e com um pesquisador bastante conhecido da Amazon, que mostrou o seguinte, quando nós tivemos, em 2004, teve um pico grande de desmatamento que foi acima de 27 mil quilômetros quadrados. Foi quando a ministra Marina Silva solicitou ao INPE que desenvolvesse o sistema de alertas diários de desmatamento e de degradação florestal, o chamado sistema DETER. E usando os dados desse sistema e atuando com contundência, ela e os ministros que a seguiram, reduziram fortemente o desmatamento. Ora, o que acontece? Até que esse, até 2004, se vocês pegarem a curva do crescimento econômico da produção agrícola da Amazônia e do desmatamento, são duas retas quase paralelas. O desmatamento estava crescendo e a produção agrícola e econômica também crescendo. Então, estavam usando essas terras que estavam sendo desmatadas. quando o governo começou a atingir, a agir fortemente para coibir o desmatamento, e o desmatamento caiu mais de 80% de 2004 a 2002, o que aconteceu com a produção agrícola na Amazônia economicamente? Continuou a crescer. Por que continuou a crescer? Porque aqueles produtores falaram, bom, agora não nos podemos fazer da forma fácil, botando gás, então, fazer de uma forma sustentável. Começaram a investir de recursos e continuam a crescer. Então, o ser humano é acomodado. Essas pessoas, elas, quando vêm, olha, o governo fala que não vai ter punição, pode fazer o que ligar, dê um sinal verde para todos, eles vão fazer pelo caminho mais fácil, não há menor dúvida. Vocês vejam, o agronegócio brasileiro, nós tivemos a moratória da soja em 2008, que proibiu a produção de soja em áreas desmatadas. O que aconteceu de lá até agora? Então, o agronegócio aumentou quatro vezes, um pouco mais de quatro vezes, a produção de soja no território brasileiro sem um metro quadrado a mais desmatado. Investindo, colocando investimento à produção, agora se dizem para eles, olha, vocês não façam isso porque vocês podem desmatar até onde quiser, até nos pampas gaúchos. Eles vão para o lado mais fácil, não há menor dúvida. Então, a ação do governo de coibir essa maneira predatória de explorar o meio ambiente tem que ser cada vez mais fortalecida. Retornando àquela questão da ignorância autoritária que o senhor mencionou anteriormente, o presidente, Jair Bolsonaro, já chegou a negar dados do INPE durante a sua gestão como presidente e segue fazendo isso. E sabemos que uma parcela da população segue esse negacionismo dele. De que maneira podemos fazer com que os dados cheguem a essas pessoas e que elas sejam capazes de interpretar corretamente? Olha, essa é uma pergunta bastante relevante, extrapola até a questão dos dados do INPE. É uma pergunta que tem preocupado muitos cientistas do mundo todo. Inclusive, eu fui até em 2016 participava do Conselho Científico da Sociedade Europeia de Física e até lá tivemos um dia discutindo isso, essa questão do negacionismo. Porque o que acontece? Nós temos um novo paradigma que é muito complicado hoje em dia, que são as redes sociais. As redes sociais permitem que essas ideias se espalhem de uma maneira muito superficial e que facilita. Por quê? O que acontece que esses negacionismos nós temos, teve com relação aos dados do INPE, tivemos agora com relação à vacina e tivemos, sempre tivemos negacionismo. No passado, nós chamávamos isso de obscurantismo porque era motivado muito por posições religiosas muito extremadas. Então, havia esse negacionismo. Agora não, esse obscurantismo. Agora não, nós temos um negacionismo que, segundo alguns colégios que têm estudado isso, é motivado principalmente porque os resultados da ciência, os avanços, etc., tiram as pessoas da sua zona de conforto. Então, vamos falar, por exemplo, do meio ambiente e aquecimento global. Nós temos, se vocês entrarem na internet, poderão ver até palestras de prêmio Nobel, prêmio Nobel de Física, que diz que o aquecimento global causado pelo efeito antrópico não existe. Isso daí é quase uma religião. E ele vai contra os dados sólidos e contundentes que permeiam toda a ciência mundial hoje em dia. Por que? Um deles, por acaso, eu fui levantar, porque incomoda muito a eles saber que, no futuro, eles não vão estar usando o carro que come combustível, combustível esforço em abundância, barato, que pode comer carne como sempre comeram. Então, todos esses novos fatos trazidos pela ciência, que temos que ter um desenvolvimento sustentável, equânime, socialmente justo, baseado no avanço da ciência, diminuindo nosso consumo de alimentos que vêm de forma predatória, em particular, exagerando, no caso da carne como nós fazemos e outros países eles fazem, explorando a Amazônia de forma predatória e outros países, isso incomoda muita gente. Eles não gostam disso, preferem não acreditar. Então, eles preferem a mensagem daqueles que negam esses fatos. E responder isso através das mídias sociais é bastante difícil. Eu não sei se vocês já ouviram em várias palestras que eu tenho falado isso, mas vocês são alunos, eu vou repetir. Quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Física, eu recebi uma carga de um aluno do Ceará, perguntando o que a Sociedade Brasileira de Física achava da teoria, vou colocar entre aspas, do professor Olavo de Carvalho de que Einstein estava errado, que a teoria de realidade de Einstein estava errada. Eu nunca tinha ouvido falar desse professor Olavo de Carvalho, mas ele me deu o link, isso foi em 2015 ou 2016, eu acessei o link, primeiro eu fiquei surpreso de ver que ele fala bem, então ele é uma pessoa também adiosa, que coloca argumentos que uma pessoa que não esteja preparada vai acreditar e vai gostar de acreditar. Então ele falou, começou a história falando que no final do século XIX, dois físicos americanos, Mike C. Morley, fizeram um experimento para ver se a Terra girava em torno do Sol. Fizeram o experimento durante um ano e não tiveram nenhum resultado positivo, então em vez de concluir, óbvio que a Terra está parada, não gira em torno do Sol, veio um fulaninho, chamado Einstein, que preferiu mudar a física e dizer que a velocidade da luz é uma constante, introduzindo a teoria da relatividade. Ora, a teoria da relatividade é muito difícil para entender. Se ele for estudar como é a teoria da realidade e da relatividade, ele não vai encontrar isso facilmente nas redes sociais, mas ele vai encontrar pessoas, os terras planistas, como o Lago de Carvalho, que dão argumentos que parecem verossímeis, ele coloca de uma maneira bastante complicada, bastante aceitável, desculpa. Aí, esse rapaz que me escreveu, ele tem uma das redes sociais, ele tem uma página que tenta ir contra esses fake news científicos, contra argumentar. E eu disse para ele, olha, explicar a teoria da relatividade é difícil, mas diga aos seus leitores o seguinte, se eles usam o GPS, se eles usam o GPS, que saibam que se não fosse a correção relativística para o relógio que está lá em cima nos satélites, porque os relógios que estão no satélite andam a velocidade tão rápida, estão numa gravitação menor que nós estamos aqui, que o tempo marcado por eles é diferente do tempo marcado na Terra. E se não fizéssemos essa correção relativística para o relógio que está no satélite, o erro no GPS seria da hora de 10 km por dia. Então, se nós colocamos isso nas redes sociais, as pessoas já começam a acreditar. Mas é difícil, é difícil convencer as pessoas usando só as redes sociais. O senhor comentou essa relação da negação da ciência que o senhor passou com os dados do desmatamento e também agora durante a pandemia que a gente ficou muito claro isso de negar dados científicos. Eu gostaria de saber como fazer para que a ciência volte a ser levada a sério no país por parte da população, bem considerável da população, e também qual a atuação do ministro da ciência e tecnologia, Marcos Pontes, que o senhor inclusive disse que já se sentiu decepcionado com ele. Qual seria a atuação dele nesse processo? Eu queria encaixar uma nessa também que o senhor disse que em 2019 quando foi selecionado para uma das personalidades da Nature, tu disse que foi selecionado por combater o negacionismo. então tu acha que está com poucas vozes de cientistas indo contra o negacionismo ou eles fazem pouco barulho? Não, essa pergunta vamos contextualizá-la corretamente. A primeira coisa, a resposta às pessoas aceitarem melhor, não existe outra forma mais fundamental do que a educação, a educação profunda. e muito do que nós estamos vendo do negacionismo brasileiro, no Brasil, é o resultado da péssima educação que nós temos tido nos últimos 40 anos. É muito forte. Então, só para vocês darem um exemplo, para dar um exemplo, eu morei várias vezes no exterior, tive filhos estudando em escola na Inglaterra, na Holanda, o nosso ensino é muito, muito fraco. Então, por exemplo, eu, por exemplo, morei um ano em Porto Alegre, estudei no Colégio Nossa Senhora das Dores perto de vocês. Naquela época, eu tinha 15 anos, nós tínhamos no Colégio Nossa Senhora das Dores, por exemplo, nós tínhamos um laboratório de física e química que não existe mais. O ensino médio brasileiro não tem, os alunos aprendem as coisas muito teóricas de uma maneira que é de uma certa forma repulsiva para eles, não conhece laboratórios, não faz experiência de química, não faz experiência de física, não faz experiência de biologia, não aprende a manusear as coisas, não veem as coisas acontecerem. se eles não veem as coisas acontecerem, eles têm que acreditar principalmente no que está escrito em livros, é muito mais difícil. Hoje em dia, nós temos algumas ferramentas boas que os professores podiam usar porque eu acesso a vários, muito material que tem na internet, eles podem ver, acreditar um pouco mais. Mas não existe nada que substitui a pessoa fazer ela mesma, certo? A pessoa que vai e faz ela mesma, certo? a pessoa, por exemplo, que pega um tubo e coloca, enche nesse tubo o CO2 e faz passar um laser de infravermelho com um laser point e vê que esse laser é todo absorvido, aí ele vai entender o que é feito estufa. Se ele não vê isso, ele não vai entender. Outro dia, eu fui dar uma palestra no colégio, um aluno perguntou o que é feito estufa, eu fiz só isso, sabe? Coloquei, respirei dentro de um tubo com vidro de dois lados, coloquei um laser point fiz primeiro passar no ar, depois passar com CO2 e foi absorvido. As pessoas não veem isso. Então, elas têm uma muita dificuldade de acreditar nessas coisas mais científicas. Hoje em dia, nós tivemos um grande avanço, esse avanço em toda a informática, etc., que as pessoas falam que é um avanço tecnológico, que realmente é muito importante, mas tem um defeito muito grande, que as pessoas agora aprenderam a apertar botões. apertam botões. Tudo que surge para eles é apertar botões. Ninguém faz mais nada. E a ciência profunda que vai fazer as vacinas para o coronavírus, que vai trabalhar no efeito estufa, que vai fazer o aprendizado de máquina no futuro, que vai fazer as coisas funcionarem, que vai fazer um Arduino ser desenvolvido para controlar um sistema, isso é profunda. isso a pessoa tem que aprender a fazer, e nós não fazemos isso. Então, muito aí não é culpa só desse governo, é culpa de uma má educação que nós tivemos nesses 40 anos. Agora, tem culpa do governo também, e não é só do ministro do Centro de Tecnologia, mas principalmente do Ministério da Educação. Vocês esqueceram, mas sabe, a atrapalhada que fez o ministro, o presidente Bolsonaro, o Ministério da Educação. Uma completa atrapalhada que não era possível se fazer tanta coisa assim. Eu mencionei que no ano passado eu fui fazer uma matéria com a televisão holandesa para ver algumas queimadas na Amazônia. E o primeiro lugar que nós fomos foi um lugar que se chama Rio Preto da Eva, no norte de Manaus, e era um lugar pequeno que um senhor lá desmatou e estava queimando, não era uma propriedade muito grande, era um desmatador, não, desses que às vezes fazem para a sobrevivência mesmo. E a jornalista holandesa, fala muito bem português, quando me apresentou, disse que eu era o ex-diretor do INPE. Ele sabia o que era o INPE, o Instituto de Pesquisa, porque em Manaus tem o INPA, que é o Instituto de Pesquisa da Amazônia, e eles sempre associam um com o outro. E ele falou o seguinte, olha, o senhor, então, é dessa área espacial? Eu falei, sou sim, mas por que vocês fazem essas pesquisas se nós sabemos que a Terra é plana, como tem dito o pessoal do presidente Bolsonaro? A repórter holandesa depois me chamou ao canto e me perguntou, é verdade, então, que essas notícias são divulgadas, mas o ministro da Educação ainda não soltou uma matéria no jornal explicando à população que isso não é verdade? Olha a preocupação de um holandês, certo? Um fato como esse na Holanda, ela imediatamente precisa, o ministro da Educação tem que fazer uma matéria e explicar ao povo o que está acontecendo. No Brasil não se faz isso. O ministro da Educação vai entrar, mas é pior ainda. O ministro de Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, quando ele foi nomeado, ele trouxe muita esperança para a comunidade científica. E, na verdade, até eu mesmo, eu conversei com ele no dia da posse dele, fiquei esperançoso porque ele abriu um bom diálogo com a Academia Brasileira de Ciência e com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E nós estávamos com esperança que ele iria lutar para melhorar os recursos para a Ciência e Tecnologia. Só que ele tem um defeito. Qual é o defeito? É um militar num governo militar. Militar já da resenha, militar no governo militar. E militar não vai contra-chefe. De jeito nenhum. Ele não vai... Por exemplo, quando eu fui atacado pelo INPE, os dados estavam errados, na verdade, desde janeiro de 2019, o ministro Ricardo Salles vinha atacando o INPE, o sistema deter do INPE, de alerta de desmatamento, com a intenção de comprar um sistema de uma empresa americana, retirar o INPE disso. E cada ataque que ele fazia, ele respondia com uma nota técnica interna publicada na página do INPE e oficializada ao ministro de Ciência e Tecnologia. Mandava ele. E eu tenho certeza que ele tinha pleno conhecimento da exatidão dos dados do INPE. O que aconteceu? Justamente sobre o INPE, a gente recebeu outra pergunta, além da Fernanda, que é a pergunta do Paulo Brach, que ele é o professor titular do Instituto de Biosciências da URCS. E ele fez uma pergunta para o senhor justamente sobre o INPE. Lucas, pode passar. Doutor Ricardo Galvão, nós estamos apreensivos em relação à situação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o nosso querido INPE. E gostaríamos de saber se a situação do INPE, como estará agora, e se continuará tendo a liderança no monitoramento dos remanescentes florestais, enfim, principalmente da Amazônia, que é um trabalho que é insubstituível e essencial para os brasileiros. Então, a gente quer saber de parte sua, qual a perspectiva da continuidade desse trabalho com qualidade que sempre vem sendo realizado. Muito obrigado. Bom, essa pergunta é boa, que eu posso encaixá-la na resposta anterior. Então, só para terminar sobre o Marcos Pontes, ele nunca tomou nenhuma ação, ele nunca me respondeu, ele nunca defendeu o INPE publicamente. Não se espera que o ministro... Vocês viram agora, eu fiquei envergonhado como pessoa humana a resposta do ministro da Saúde ao presidente Bolsonaro. Manda quem pode, como é que é, obedece quem tem juízo. Quer dizer, um general do Exército Brasileiro responder ao presidente daquela forma humilhante. Então, infelizmente, o ministro Marcos Pontes tem uma atitude como essa, quando o INPE foi atacado, ele disse que entendia a suspeita do presidente Bolsonaro. Isso realmente me deixou muito, muito chateado. Quando eu enfrentei, agora respondendo ao professor, quando eu tomei aquela atitude de responder fortemente ao presidente Bolsonaro, é que ficou claro para mim que os ataques ao INPE iriam continuar. Então, só havia uma maneira de defender o INPE, responder de forma contundente, que ia trazer o INPE à imprensa, trazer o INPE à tona, o INPE já tem grande respeito internacional, e esse embate colocaria o INPE em destaque e seria muito difícil para o governo continuar atacando, porque todos os dados de matamento do INPE também são comprovados pela NASA, pela Agência Espacial Europeia, então no exterior nunca ia isso acontecer, mas era importante no Brasil não continuar atacando. O que aconteceu que ele colocou um diretor interino e o diretor interino, também um coronel da Aeronáutica reformado, ele me disse que iria manter o INPE divulgando os dados e ele realmente o cumpriu, ele não coibiu a divulgação dos dados pelo INPE, tanto que vocês veem que os dados do INPE continuam saindo, monitoramento continua saindo, vocês podem acessar a Paz WW Terra Brasília e ver todos os dados de matamento lá abertos ao público. Então o doutor D'Arco Damião ele realmente honrou o seu compromisso de manter os dados saindo. E agora nós temos um novo diretor do INPE que é inclusive o Gaúcho de Santa Maria, o Clésio Denardin formado aí na Universidade Federal de Santa Maria, que agora é o novo diretor do INPE e ele foi formado no INPE na pós-graduação, fez mestrado e doutorado no INPE, muito conhecido lá dentro. eu tenho absoluta certeza que ele não vai de forma alguma agir para coibir a divulgação dos dados do INPE. Inclusive porque é muito difícil. Os cientistas do INPE são de altíssimo nível. Só esse ano tivemos trabalho publicado por esses cientistas que foi a capa da revista Science e o outro na revista Nature. Então eles têm tamanho destaque internacional que seria um suicídio do governo tentar atacar o INPE e coibir a divulgação dos dados pelo seu sentido. Inclusive eu queria retomar a última fala do senhor. A gente está realmente passando por um momento em que as pessoas não acreditam na ciência e a gente está enfrentando fortemente o negacionismo. E o senhor comentou na sua vez dessa jornalista holandesa o porquê que o próprio Ministério da Educação não faz reportagens para informar a população quanto tais equívocos são feitos. E eu queria repetir essa pergunta por que isso não acontece no Brasil? Por que o Ministério da Educação não toma atitude para esclarecer coisas que são tão certas para a gente como o fato da terra ser plana por exemplo? Por que o Ministério da Educação não toma frente para explicar não toma frente nesse governo porque não quer enfrentar o presidente Bolsonaro ponto final. Nós já tivemos várias ações no passado inclusive há poucos anos atrás que tivemos por exemplo ações de alguns grupos extremistas religiosos que queriam por exemplo forçar que fosse colocado no ensino no ensino público a teoria evolucionista como uma teoria que não é uma teoria e o Ministério da Educação e vários órgãos agiram contra agora não estão agindo porque não querem enfrentar o presidente Bolsonaro ponto final é isso cada um quer preservar a sua posição não quer ir contra o presidente Bolsonaro e garantir o dinheirinho que eles recebem como ministro é isso aí. voltando a um professor ainda sobre negacionismo eu queria te fazer uma pergunta a postura do ministro do governo em geral é apenas negacionismo é apenas ignorância ou existe alguma coisa por trás como por exemplo aliados do governo lucrando fortemente com isso com a postura ambiental eu queria perguntar a pergunta do Rafael a quem interessa a crítica às organizações não governamentais que é tão forte nesse governo também porque é uma outra forma de negacionismo a organização não governamentais isso porque é algo bem forte de negacionismo nesse governo de negar o papel dessas organizações na preservação ambiental e com certeza tem algum interesse que leva as pessoas a negarem isso olha a questão do negacionismo primeiro no governo Rafael eu não creio que ela seja ampla no governo tem um círculo próximo ao presidente que haja assim os outros que estão fora desse círculo infelizmente se calam e isso que é o mais preocupante eu por exemplo eu sempre dou alguns exemplos que eu não gosto de falar em abstrato às vezes eu falo por exemplo pega o ministro de Minas e Energia o mirante Almirante Bento eu tenho absoluta certeza que ele é muito bem formado já vi várias palestras dele tenho certeza que ele não é negacionista de maneira nenhuma ele não pensa como presidente mas não tem a coragem de expressar isso infelizmente o almirante da Marinha do Brasil mas não tem a coragem de expressar isso mas tem certeza que ele não é negacionista e outros do governo tenho certeza que não são assim então mas o governo por isso que eu digo que o governo Bolsonaro tem uma ignorância autoritária porque convém a ele essa ignorância convém a ele dizer que não existe aquecimento global como disse o ministro o chanceler Ernesto Araújo que o crescimento global é um complô comunista porque interessa a ele interessa a ele dizer que é assim para não ter para não coibir o desmatamento e permitir aqueles que investem lá e apoiar nem acham que é questão de receber recursos nem nada mas eu eles apoiam a sua fortaleza política nesses extremistas extremistas que querem crescer dentro disso daí eu não sei porque que o governo ataca tantas organizações não governamentais é claro que existe organizações não governamentais que não fizeram bons trabalhos mas existe outras que são um exemplo para o país e para o mundo inclusive na questão ambiental então vou falar pelo lado positivo não sei se já ouviram falar na ONG mapa biomas alerta vale a pena sentar mapa biomas alerta o que faz essa organização essa organização envolve eles recebem bastante dinheiro da Natura e de outros lugares também do fundo da Amazônia projeto que eles submeteram ao fundo da Amazônia envolvem não só organização fundamental mas tem colaboração com universidade universidade de Goiás universidades no nordeste brasileiro o que que eles fazem eles pegam os dados do INPE de alerta de desmatamento pegam as áreas mais desmatadas do INPE desculpe que o INPE detetou e aí compram dados muito precisos dessa empresa Planet determinam exatamente onde está desmatado veem quem são os proprietários se eles têm o CAR ou o registro de reserva que é autodeclarado e preparam um documento que se o governo quiser usar esse documento pode imediatamente processar o proprietário faz isso gratuitamente para o governo faz o levantamento desmatamento em todo o Brasil publicam artigos muito bons sobre desmatamento no Brasil e tem várias outras o Instituto IMAZON e várias outras organizações que são exemplo para o país e é muito bom que tem pessoas que fazem isso eu não sei se vocês conhecem já entrar entra depois na internet vale a pena vocês entrarem no Observatório do Clima que é outro que tem aliás onde está agora a professora Soeli Araújo atuando entram no Observatório do Clima e vão ver os fake news ecológicos que eles colocam lá um trabalho espetacular mas isso desagrada o governo por quê? isso desagrada o governo Bolsonaro sempre desagrada qualquer pessoa que tem poder se as notícias vão contra o que eles gostariam de ouvir professor falando um pouquinho do exterior falando um pouquinho do exterior qual a importância desse dinheiro que foi suspenso já do fundo Amazônia esse dinheiro de fora qual a importância para o Brasil? é bastante importante os dois últimos projetos o INPE teve dois projetos do fundo Amazônia um quando eu entrei no INPE já estava em vigor até encerrou durante minha gestão até assinei relatório que não e outro foi contratado quando eu estava diretor então por exemplo todo o avanço o primeiro projeto permitiu avançar fortemente na obtenção de imagens da Amazônia imagens satélites não só do satélite brasileiro o Ciber mas compra de imagens de outra satélite e também ter recursos maiores recursos humanos para análise dessa imagem foram 65 milhões de reais que foram importantíssimos para desenvolver esse sistema do INPE um sistema de alertas de ET mais avançado inclusive sem 65 milhões nós não poderíamos ter feito com recursos orçamentários e agora o projeto que está em vigor são 45 milhões de reais e não é como o ministro Ricardo Salles fala que é fácil ir lá pegar dinheiro foram três anos de negociações com o BNDES fazendo nossas propostas dizendo como ia fazer as medidas e agora nós estamos o INPE está eu não posso eu falo nós porque ainda está no meu coração o INPE mas não sou mais o INPE mas o INPE está desenvolvendo o sistema de monitoramento de todos os biomas brasileiros inclusive do Pampa Gaúcho isso com recursos do fundo da Amazônia além do mais o ministro Ricardo Salles cortou isso porque ele não eu não gostava da gestão do fundo que foi uma coisa acordada para vocês terem ideia ele disse que não tem recursos para operar na Amazônia desde o corte que está lá no fundo da Amazônia que estaria disponível de recursos é da ordem de 3 quanto foi 3 bilhões de reais que estão lá disponíveis 3 bilhões que estão disponíveis e não foram utilizados e então como estamos desculpa pode me finalizar aonde que está a pergunta aonde está eu não entendi a pergunta ainda nessa questão do exterior o senhor poderia falar um pouco resumidamente que estamos aqui quase no final do nosso tempo sobre quais consequências teria uma possível internacionalização da Amazônia o que que queres dizer com internacionalização em relação a presença de investimentos no setor privado que explorem a Amazônia e outros países explorando a Amazônia não precisa tomar cuidado com essa palavra quer dizer não é uma internacionalização imperialista que vem ocupar a Amazônia isso não isso não diz que nenhum país pense nisso embora o governo às vezes fala isso mas tem que ter uma ação eu entrevisto até para a televisão francesa e holandesa sobre isso uma ação mais proativa dos países no mundo quer dizer eles criticam muito o governo Bolsonaro isso é verdade e tem que fazer mesmo inclusive não querem renovar o acordo com da comunidade europeia mas por exemplo esses países poderiam sob a EGE da ONU poderia organizar um sistema de selo verde que estimulasse que todo produto que seja da Amazônia ou de outras florestas tropicais que é muito importante para a questão do aquecimento global todos os produtos que fossem produzidos de forma sustentável explorando a biodiversidade das florestas tivesse um selo um selo verde que zerasse ou baixasse a níveis muito baixos os impostos de importação por exemplo tivesse preferência de venda que eles tivesse mais colocassem mais recursos para explorar a Amazônia de uma forma sustentável seja por suas empresas ou por empresas nacionais financiamento porque uma coisa é clara é claro que nós não vamos preservar a Amazônia e sobre esse ponto de vista o ministro Ricardo Salles está correto não vamos preservar a Amazônia só coibindo desmatamento isso é inviável nós temos que preservar a Amazônia fazendo investimentos que permitam o desenvolvimento da Amazônia de forma autossustentável dá um exemplo sobre isso bem claro a produção de açaí na Amazônia por área plantada por hectare é 10 vezes mais rentável do que a produção agrícola na Amazônia ou seja gado ou sódio se viajares pelo exterior e fores comprar produto de açaí do Brasil vai ter açaí só o Brasil produz açaí aonde estão esses produtos aonde são industrializados no Vale do Silício na Califórnia foram dois surfistas americanos que vieram no Brasil viram a potencialidade do açaí importam o açaí pelo Vale do Silício e fazem um monte de produtos que são vendidos pelo mundo todo é só vocês viajarem e compram o que não teria uma ação do governo colaboração inclusive com uma indústria e fazer isso na Amazônia no Pará produzir no Brasil com investimento do Brasil e mais serviços para as populações locais existem várias iniciativas nessa direção inclusive a chamada Amazônia 4.0 do doutor Carlos Nobre e outras iniciativas nós temos que fazer vários polos na Amazônia como o polo industrial de Manaus que foi feito na década de 60 com uma tecnologia ultra atrasada nós teríamos que fazer agora polos em vários lugares na Amazônia respeitando a vocação local para explorar economicamente a biodiversidade aliás como faz a Natura como faz o Guaraná Antártica o Guaraná na Amazônia e é claro que aí tem que ter investimentos internacionais ou investimentos nacionais mas com controle bem cuidado do governo controle sólido de um governo que seja um governo respeitado bom então para você que está nos assistindo esse aqui é o Sem Estúdio um programa de entrevistas realizado pelos alunos do Editorial J um laboratório convergente do curso de jornalismo da FAMECOS da PUC do Rio Grande do Sul então professor infelizmente o nosso tempo está chegando ao final e eu gostaria de encaminhar a última pergunta que vai ser do público a pergunta é da Patrícia Picarelli o que pode ser feito para combater a grilagem de terras na Amazônia? bom só existe uma ação é ação contundente de fiscalização multa e apreensão de equipamento isso tem que ser feito porque esses grilheiros eles não são como você disse por exemplo vamos te dar dinheiro para você fazer um desenvolvimento sustentável uma pequena indústria aqui de açaí ou de castanha ele não vai fazer ele vai para outro lugar cortar novamente e esses grilheiros não pensam que são pobrezinhos eu tive em regiões na Amazônia onde houve bastante desmatamento pessoal que investe muito máquinas pesadas bastante investimento eles não vão usar escutar a voz do bom senso isso tem que ser feito então com uma ação contundente aliás como eu disse foi começado pela ministra Marina Silva vocês vejam o desmatamento na Amazônia grilagem diminuiu 80% de 2004 até 2012 isso daí foi feito com a ação contundente não existe outra forma e ao mesmo tempo como eu disse incentivar uma produção econômica baseada na biodiversidade aproveitando rapidamente aqui eu sei que essa era para ser a última pergunta mas eu vou aproveitar aqui botar a da Márcia Conte ela perguntou quanto a criação de gado como fonte proteína animal pelos dados do INPE o senhor acha que é possível mantermos agronegócios sustentáveis no Brasil pelo extenso território já usado para esse fim sem precisar de mais desmatamentos exploração e explorando tecnicamente o solo na busca do sequestro de carbono sem dúvida não há menor necessidade de desmatar nem um pouco a mais é claro eu tenho pessoalmente não são todos ainda mais não vou falar isso para gaúcho que come carne desde o café da manhã mas eu tenho uma eu diria que realmente é bastante necessário nós diminuímos o consumo de carne mas deixado isso à parte uma produção que nós temos agora agrícola a produção também de carne não é necessário desmatar mais nada a Embrapa já demonstrou isso nós aumentamos como disse a produção de soja não é necessário desmatar mais nada já existe muita terra desmatada aqui com tecnologias modernas e com ciência e nós temos essa ciência desenvolvida pela Embrapa e vários outros institutos é preciso sim uma atuação forte para explorar isso daí não é necessário de forma nenhuma desmatar mais para aumentar nossa produção agrícola certo então professor como meus colegas já avisaram nós doutoramos o tempo então se o senhor quiser falar mais alguma coisa para a gente se despedir a gente está encerrando agora eu agradeço muito o convite foi muito bom falar com os jovens e a mensagem que eu digo para vocês sejam continue com muita esperança mas como diz o Paulo o Paulo Freire a esperança do verbo esperançar e não a esperança do verbo esperar esperançar do verbo esperançar é ter esperança do verbo esperançar é agir com o futuro agir de forma contundente para alcançarmos resultados que nosso país precisa uma boa noite para todos com certeza então professor gostaria de agradecer muito ao senhor foi uma aula durante essa hora que a gente passou aqui com o senhor e agradecer ao nosso público que nos acompanhou até aqui e na semana que vem às 19 horas receberemos Ana de Lemos diretora executiva da ONG Médicos Sem Fronteiras então desejo a todos uma boa semana e esse foi o Sem Estúdio boa noite